Música Tchau, quente azul e o cacho de acássias, cruzas acássias, você é mãe do sol, a sua cruz é tudo tão certa, beleza esperta. Música Você me deixa a rua deserta, quando atravessa, ele não olha pra trás, ainda é, e sabe viver, você me faz feliz, esta canção é só pra dizer o que ele diz. Música Você é linda mais que demais, você é linda sim, ontando o mar do amor que bateu em mim. Música Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda é de ouvir. Música 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 Música